Hoje vamos falar sobre o livro Pais e Filhos, do Turgenev. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal do que era a primeira prateleira. Bom, queria conversar com vocês hoje sobre a minha leitura de Pais e Filhos, do Turgenev, na edição aqui da Kossak Naif. Fazia muito tempo que eu não lia literatura russa. Eu gosto bastante, mas não sei porquê, não tenho a constância de ler os russos. Tem uma coisa que me atrapalha um pouco, que são os nomes. Eu sempre tenho muita dificuldade em decorar nome de personagem, a confundir os personagens, eu demoro para me ligar de quem é quem. E com nomes russos, então isso me complica um pouco. Então talvez essa seja uma das minhas dificuldades. Mas eu sempre acho as histórias dos livros, também não sei se eu dei sorte, mas todos os livros que eu li russos, eu gosto muito da profundidade dos personagens, da criação dos sentimentos do personagem, do tom social que as obras sempre têm. Então elas me chamam muito a atenção. Eu nunca tinha lido nada do Turgenev e gostei bastante. Esse livro causou muita polêmica quando ele foi lançado na Rússia. Ele foi escrito entre 1860 e 1862. E bem aí no meio dessa época da escrita, em 1861, é um marco importante na história da Rússia, quando o Kizar, ele abole o trabalho servil. O trabalho servil na Rússia, que era quase como um trabalho escravo. Os servos, eles eram praticamente propriedades dos seus senhores, eles podiam ser castigados pelos seus senhores. Eles só não eram vendidos, mas eles podiam apanhar, podiam sofrer vários tipos de castigo, e trabalhavam na terra dos senhores e dando boa parte da produção para eles. Então a gente vê aqui uma elite também, que é parecida com essa elite europeia, com a elite inglesa da época, que é uma elite que simplesmente não trabalha. Eles passam o dia um visitando os outros, um indo na casa dos outros, sem fazer praticamente nada, vivendo a custa do trabalho dos outros. E aqui, bom, nós vamos ver, a gente tem dois personagens principais. Ah, bom, e por que esse livro causou essa polêmica? Porque justamente ele acabou desagradando tanto a nova quanto a velha geração. A velha geração, que é dessa elite ainda acostumada com o trabalho servil, viu no personagem principal do Bazarov uma crítica ao seu modo de vida, e a nova geração viu no Bazarov ainda resquícios dessa velha ordem na Rússia. Então o livro acabou desagradando os dois lados. E isso porque os personagens, eles são construídos de uma maneira muito real, muito profunda, eles não são chapados, os personagens são muito complexos. E como todo ser humano na sua complexidade, muitas vezes eles têm ideias e pensamentos conflitantes. Então isso está muito refletido. Tem um pós-fácil aqui do próprio tradutor, o Rubens Figueiredo, onde ele fala que o Turguniev sempre foi um autor de personagens, muito mais de construção de personagens do que construtor de enredos. E isso está bem claro nesse livro. O que mais chama a atenção nesse livro é a profundidade dos personagens que ele retrata, os personagens que ele constrói. E fica evidente para a gente as falhas de caráter, as ambiguidades desses personagens. É um livro muito construído também em cima de falas, em cima dos diálogos. E onde nós vamos ver, a gente tem dois personagens principais, dois amigos que estudam juntos, o Bazarov e o... Falei que eu tenho dificuldade de guardar os nomes, né? Então é o Bazarov e o Arkad. E aí eles saem ali da faculdade e vão visitar as suas famílias. Então eles vão juntos primeiro conhecer a família do Arkad. Então a gente vai ver aí essa relação entre pais e filhos, do Arkad com seu pai, com seu tio, e com esse amigo e o choque dessas gerações, os embates que acontecem entre essas duas gerações. Nós vamos acompanhar também esses dois personagens no seu envolvimento ali com algumas mulheres, com alguns vizinhos. E depois nós vamos ver a relação deles e principalmente do Bazarov com os seus pais. O Bazarov tem um pai que foi médico do exército russo. O Bazarov também é médico e nós vamos ver, eu gostei muito desses personagens dos pais dele, que você vê que são aqueles pais que têm saudades do filho, que ficam muito felizes do filho estar retornando, que cobram do filho esse contato maior e que querem de todas as maneiras agradar esse filho e que são muito orgulhosos desse filho. Então é muito bonita também esse amor todo que a gente percebe dos pais pelo filho e um pouco o distanciamento do filho dos pais. E o grande tesouro desse livro mesmo são essas inter-relações. São como um personagem se envolve com o outro, como um personagem lida com o outro. Essas relações interpessoais é o grande, grande trunfo desse livro e que foi uma leitura muito boa e que me deu vontade de ler mais russos. Eu até então queria perguntar para vocês que russos, que obras russas vocês mais gostaram na vida de vocês que vocês me recomendam a ler. Eu já li o Guerra e Paz, já li Noites Brancas, mas ainda preciso ler os grandes do Dostoievski, não li Crime e Castigo, não li os Irmãos Karamazov. Então, contem para mim aí também nos comentários que vocês me recomendam a leitura, tá bom? Então esse aqui era mais um livro da minha meta de 12 livros para 2018. Eu vou conseguir cumprir a meta, já está tudo esquematizadinho, tudo certinho, vai dar certinho para ler os 12 livros. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!